Vamos lá, Clá. Estamos aqui na conta do inscrito que ganhou o sorteio, Juninho. Perguntei pra ele o que ele quer e ele falou, meu sonho é uma faca. Então vamos tentar ganhar uma faca pra ele naquele jeitão. PicPay, cupom SONHO, 35% de bônus, 100 dólares vai virar 135. Irmão, eu vou colocar 130 dólares porque eu quero fazer uma loucurinha. Vou colocar 30 dólar a mais do que o prometido. Bora. E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 HAL com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX. Mais uma M4A1S Welcome to the Jungle. E 11 facas autotrônicas, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Bayonetta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos. O bagulho é o seguinte, ele quer faca, vamos tentar ganhar faca aqui à toa. É, quer faca a gente tenta ganhar faca aqui, mano. Quantos por cento de chance aqui? Dezoito por cento. Zero um, zero um, zero um, zero um, zero um, zero um. Mano, está com bastante chance de vir faca, viu? Mais de meio por cento de vir faca aqui. Pé em Deus. Essa faquinha é feia. Mano, outro dia aí veio um inscrito aqui na live e mandou a tru, velho. Feio é não ter faca. Qualquer faca é linda. O inscrito mandou essa e eu refleti bem sobre isso, velho. Ali é verdade. Sim. Podia vir a faca agora, velho, que daí a gente ganhava uma faca e uma luva para ele. Se vier a faca agora, eu garanto que eu ganho uma luva para ele, viu? Eu garanto. Faga nunca. Estamos tentando, velho. Ele quer uma faquinha. Será que vem a faquinha, mano? Não sei. Perdi. Tá. Justo? Não sei. Mas tá. Porra, e a faquinha, velho. Vai vir não? Eu vou até o último centavo nessa caixa agora. Tá me tilando. Simplesmente a mais cara, tá? Deixa eu ver esse Proveble Fair, mano. 9994. Irmão, se fosse na Luxury Gloves Mini, era a Moto Gloves Cool Mind de 650 dólares. Mas tá bom. Tá legal pra caralho. Ganhou uma faquinha aqui, sem dó. Show de bola. Naquele jeitão, mano. Eu depositei 130 pra ele. Porém, o prêmio dele foi de 100 dólares. Saiu com 100 dólares, mano. Isso porque a gente não deu tanta sorte, né? E aqui, quer que eu falo um bagulho? Aqui é Double Green. Aqui é Double Green. Que reviravolta. Ué. Que reviravolta, meus amigos. Tinha gente aí falando que não ia dar bom, ia ripar tudo. E do nada. E olha esse Proveble. Simplesmente CSGO.net. Tudo é possível. Apenas pague. Vamos abrir agora aqui as caixas grátis. Ah, olha. Será? É seu. Pronto. Mais um aqui, então. Ué, pra quem você estava falando que ia sair sem nada? Saiu bem demais até, né? Paulo, não tinha a page. Aí peguei a Doppler Factory New. Deixa eu ver. Mano, isso daqui foi o Profit da semana, viu? O Moacir abriu uma. Repito. Depois ele abriu mais, tá? Ele estava abrindo as caixas. Agora vai ser difícil pra caralho de achar, né? Mas a gente gravou. Está no vídeo anterior aí. Está no vídeo anterior aí. Ele abriu uma caixa. Fade Mini. Está aqui. Olha só. Ele estava na caixa Legendary. Estava nas caixas gratuitas, né? Na primeira caixa fade que ele abriu, veio uma baioneta fade. que ele trocou por uma baioneta Doppler e já está na conta dele. E ele já tinha uma dessa. E ele já tinha uma dessa. Agora ele tem outra. Nossa. Que isso, irmão? É, louco. Parabéns, irmão. Deixa eu ver o que o Juninho falou aqui. Deus é o rei do Profit. Juninho ficou felizão do Profit que nós fez na conta dele, gai. Ele não tinha luva, ele não tinha faca. Ah, não. Ele já tinha luva já. Agora tem duas. Agora tem duas. 315 mais 606 mais 65. 986 reais. 130 dólares virou 201 dólares. Teste igual ponto net. Coupon sonho, irmão. Esqueça tudo. Mais um inscrito extremamente satisfeito. Float 0.26. Um float bom. Fio de teste. Bom, bom, bom. Ganhamos o agente azulão. E ganhamos a gantezera. Float 0.18. Float excelente. E observação, a faca mais cara que tem na caixa. Na caixa tinha faca desde 80 dólares até 100. A gente pegou a faca mais topada. Tu não tinha faca, meu lindo? E eu falei certo. Não tinha. Agora tu tem. Teste igual ponto net. Coupon sonho. Espero que você esteja extremamente feliz. E, guys, todos os dias acontecem sorteios diários para quem deposita no csgol.net. Na live de hoje, o sorteio diário é dessa. Ai, Saulinho, hoje eu não vou conseguir depositar e tal. Não se preocupa. Amanhã tem mais. Amanhã é essa. Ah, Saulinho, amanhã também não vai dar. Não se preocupe, irmão. A quantidade. É tudo dos seis, papi. Menos essas daqui, né? Que isso daqui é para quem é sub. Essa. 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 E essa. São para os subscribers. Só falo para vocês isso mesmo. csgol.net.com.sonho. Vem para a live se você quiser conhecer mais o conteúdo do Saulinho. Deixa o like no vídeo. Comenta. Se inscreve. Eu vou indo nessa. Um beijão e fui. Tamo junto, men. Tchau.